Olá, eu sou Valto Procópio e nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mais três capítulos do livro de Deuteronômio. Hoje capítulo 16, 17 e 18. Capítulo 16, você que leu ou vai ler, você vai se lembrar dessas festas aqui citadas. O que temos aqui são as três grandes festas. Isso já foi citado, por exemplo, a festa da Páscoa. Nós estamos muito próximos da Páscoa. A festa da Páscoa, que começou lá em Êxodo, capítulo 12, foi citado no livro de Levítico. A Páscoa, que é a festa dos pães ásimos. Páscoa quer dizer passar por cima, uma referência à última praga ali no Egito, quando os primogênitos foram mortos, mas toda a casa, onde o sangue do cordeiro estava sobre o umbral, aquele anjo da morte passou por cima. A Páscoa é a festa mais importante no calendário cristão. Lembrando que Jesus vai ser morto ali na cruz, na Páscoa, porque ele é o cordeiro de Deus. Essa foi a indicação de João Batista, quando Jesus foi batizar. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, Deuteronômio, nessa repetição da lei, e assim mais resumida, mais organizada, podemos dizer assim, Moisés vai citar para essa nova geração as três grandes festas importantes. A festa da Páscoa, que está aqui do verso 1 ao verso 8, e do verso 9 ao verso 12, a festa das semanas. Conte sete, verso 9, conte sete semanas, a partir da época em que vocês começarem a colheita de cereal. Celebre então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e traga uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então, a orientação dessa segunda festa, e nós vamos ter a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, que é do verso 13 ao verso 17. Verso 13 ao verso 17, essa terceira. Aqui nós temos as três mais importantes festas no calendário judaico. Tem outras, sim, mas essas três, elas são as mais importantes. E nessas festas, quero te lembrar que, nessa festa, todas as tribos se juntavam. Apesar das tribos serem tão diferentes, a festa, esse momento, unia todos, em torno de um calendário, em torno de uma festa, em torno de um só propósito. Ok? E aí, no finalzinho do capítulo 16, nós temos aqui uma instrução sobre juízes e justiça. Então, juízes, as suas funções. Qual que é o propósito? Trazer justiça. Ao longo da Bíblia, a Bíblia vai citar sobre juízes. Lá mais à frente, nos profetas, vamos ver uma palavra de Deus muito forte para aqueles que são juízes e trazem um julgamento. Um julgamento errado, um julgamento que olha os seus próprios interesses, que prejudica o ófio e a viúva. E a Bíblia vai dizer, ai, dei esses juízes. Então, aqui tem o juiz e as suas funções. E já vamos terminar o capítulo 16, ligando ele ao 17, mais uma vez, a advertência contra a idolatria. Deixa eu deixar algo prático para você. Aqui, verso 20, eu acho que ele traduz muito o capítulo todo do capítulo 16, que diz assim, E, pastor, de forma prática, o capítulo 16, eu trago ao seu coração, Ele nos mostra a importância das festas como momentos de lembrança da fidelidade de Deus. Não é apenas celebrar uma festa, mas trazer à memória o que essa festa significa. E cada uma dessas festas aponta a bondade, o favor, a fidelidade de Deus. Crie memoriais, crie memoriais. Celebre festas que vão te lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E também, ele nos mostra aqui, aqui no finalzinho, a importância que eu e você temos de praticar a justiça e a generosidade. A justiça é fundamental para a vida do povo de Deus. O povo de Deus, ele diferencia dos demais pela justiça, pelo caminho que ele segue. Vamos para o capítulo 17? No capítulo 17, nós temos aqui um apontamento muito claro, mais uma vez, sobre a idolatria. Então, do verso 1 ao verso 7, o que a Bíblia está nos ensinando? Advertências contra a idolatria e a instrução para lidar com ela. Pastor, agora eu estou observando o quanto Deus fala sobre idolatria. Sim. Por quê? Porque esse povo seria colocado em uma nova geografia, em uma nova terra. A terra era boa, mas o povo que habitava ali era um povo idólatra. E Deus queria que o povo chegasse ali preparado para não ser levado para um caminho de idolatria. Do verso 8 ao verso 13, nós temos agora as direções para decisões judiciais e funções dos sacerdotes e juízes. daqueles que exerceriam esse papel de julgar a causa. Então, traz uma orientação muito clara, o julgamento de casos difíceis. Então, o que vimos já de forma que foi nos falado em Levítico, aqui Moisés está relembrando e trazendo uma direção como julgar esses casos difíceis. E aí, o verso de número 14 é um decreto, ou seja, os decretos do rei. É o ensinamento, é a lei sobre escolha e comportamento de um rei. Então, Deus já está preparando esse povo, porque o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sabe que em um determinado momento da história de Israel, haverá um rei. E ele traz aqui orientações de como esse rei deve proceder. Quando entrarmos no período da monarquia, ali, que começa com Saúl, de Saúl em diante, nós vamos perceber que todos os reis que falharam, todos os reis que pecaram, foi porque não levaram em consideração essas orientações. E olha que você vai ver, que não são muitas orientações. É do verso 16, aqui, até o verso de número 20. Até o verso de número 20. Então, do verso 14, desculpa, não 16, do verso 14 em diante, até o verso 20. E os reis que não seguiram essa orientação, ah, erraram e erraram muito, 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 muito. O que eu posso aqui trazer como aplicação para mim e para você, meus irmãos? Eu e você precisamos, precisamos, nós temos a necessidade de líderes, incluindo reis, que se submetem à palavra de Deus. Deixa eu trocar a palavra reis como governantes. Quando eu tenho alguém que governa, governa na minha cidade, no meu estado, no meu país, que submete à palavra de Deus, é bem mais fácil para mim e para você. Mas quando aqueles que governam, aqueles que exercem liderança, estão afastados, desconectados da palavra de Deus, é tão triste. É tão triste. O que eu aprendo aqui é que a palavra de Deus nos guia para liderar e para governar. Então, se você é líder, se você vai governar, tenha a palavra de Deus como esse padrão. Tenha a palavra de Deus como esse padrão. Então, todo líder e todo aquele que exerce autoridade, ele precisa estar submetido à palavra de Deus. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18, nós temos aqui a herança dos sacerdotes e dos levitas. Então, aqui, para essa nova geração que nasceu ali no deserto, Moisés agora está trazendo clareza sobre o sacerdote e os levitas. Então, nós temos aqui a lei sobre os sacerdotes, sobre os levitas, e ele vai falar também sobre o profeta. Interessante que aqui, Moisés já começa a trazer um apontamento a esse ministério que vai ser fundamental na nação de Israel. E nós vamos ver isso lá na frente, que são os profetas. Ele começa a trazer agora instruções também sobre os profetas. Do verso 1 ao verso 8, do capítulo 18, nós temos as provisões para os sacerdotes levitas. Lembrando que o sacerdote e o levita pararam a vida deles para dedicar a toda a parte da religião dessa nação. De servir as demais tribos. Então, ele traz agora um ensino sobre a provisão do sacerdote e do levita. Ah, pastor, mas o sacerdote e o levita poderiam trabalhar? Não, porque eles estavam dedicando 24 horas por conta de todo o trabalho sacerdotal e levítico. No tabernáculo, nas ofertas, nós já vimos isso em levítico. E dá muito trabalho. Muito trabalho. Do verso 9 ao verso 14, nós tínhamos a advertência contra práticas destestáveis. Prática dos pagãos. Prática daquele povo que estava naquela terra. Aquelas sete nações, né? Aquelas sete nações que estavam ali. Que o comportamento deles era uma abominação para Deus. Então, nós temos aqui a advertência contra essas práticas pagãs que ofendem a santidade de Deus. E no verso 15 ao verso 19, nós temos uma instrução muito clara, muito clara, sobre a promessa de Deus enviar um profeta como Moisés. E quando Moisés fala que Deus enviaria um profeta como ele, ele está apontando para Jesus Cristo. Jesus. Então, aqui, mais uma vez, a Bíblia já traz para mim e para você um apontamento da vinda de Jesus. Então, Moisés vai dizer, olha, o Senhor Deus levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. E aí, eu quero te lembrar que lá no Novo Testamento, no monte da transfiguração, quem aparece? Elias e Moisés. Então, esse apontamento que Jesus é esse profeta que foi levantado como Moisés foi levantado aqui. E aí, lembra do que Deus vai dizer para Pedro, João e Tiago, lá no monte da transfiguração. Ouçam. Quem? Jesus. Porque ele é esse profeta que foi levantado. E aí, do verso 20 ao verso 21, ele traz um teste para saber quem é realmente o profeta ou não. Vamos ler aqui para terminar? Mas o profeta que ousar falar em meu nome, alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez você se pergunte, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Então, ele está dizendo, profeta quando é de Deus, o que ele fala se cumpre. Se não se cumpriu, ele não falou da parte de Deus. Então, aqui, já está nos ensinando como provar, como testar os profetas. Cuidado, quem você está ouvindo, perceba se ele é de Deus ou não é de Deus. Para a gente terminar, de forma prática para você, esse texto, capítulo 18, traz uma profecia messiânica. Deus levantará um profeta como Moisés, que é Jesus, ok? Apontando para Jesus Cristo, que é o supremo profeta, e nós devemos ouvi-lo e obedecê-lo. Quer ser bem sucedido? Ouça o que Jesus ensinou. Obedeça as ordens de Jesus. E aqui, meus irmãos, terminando, a importância de discernir quando o profeta vem de Deus e quando ele não vem de Deus. Ah, Deus abençoe sua vida. Já chegamos na metade do livro de Deuteronômio. Daqui a pouco, terminamos mais um livro. Que privilégio ler a Bíblia toda junto com você. Deus te abençoe. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã, para mais três capítulos da Palavra de Deus.